Tô querendo aproveitar o ensejo e fazer uma visitinha pra ela. A Dona Vera? É, eu quero saber melhor o que ela achou de tudo. Ô, Tês, eu também vou, também quero ir. Também tô nesse ensejo aí. Não, vem, que isso? Que ensejo, o quê? Você nem é tão amiga assim da Vera. Melhor você ficar aqui mesmo. Você que pensa, eu sou tão amiga da Dona Vera, quanto você tá pensando? Ah, tá. Só porque você deu um aperto de mão, trocou duas ou três palavras com ela, você agora é amiga dela? É, qual é o problema? Sua amiga, sua amiga. Não, e a Hortência, tamo aqui combinando de lá visitar a Dona Vera, vamos com a gente? Bom, bom, fechado. É, acho que vai ser bom sim. Eu aproveito e entrego logo o pendrive pra ela, né? É, que eu acho que vocês tão pensando em... Então, a gente tava pensando em... Posso falar? À noite. A gente termina aqui, vai, a não ser que vocês queiram passar em casa. Pra mim, perfeito. Combinado. É, eu aproveito e passo em casa, né? Pra pegar o pendrive. É, eu acho ótimo. Ah, queria tanto ver ela de novo hoje. Hoje foi um dia tão importante, né? É. Ah, meu filho. Adorei o carro. Que belo presente você me deu. Você merece, mãe. Não sei nem o que te dizer. Que bom que você ficou feliz, né? Muito. Mas e aí, me conta. Quero saber todos os detalhes. Como é que foi ser apresentada pelo Ricardo como a mais nova acionista da empresa? Ah, foi maravilhoso. Até aplaudida pelos funcionários, eu fui. O Ricardo parecia que ia morrer de ódio. A cara da Verônica, então, nem te conto. E eu, todo preocupado com você, meu Deus. Só faltou você lá comigo. Você sabia que eu não podia ir, né? É, eu sei, eu sei. Mas eu prometo que eu vou recolocar você num lugar que é seu, de direito. A diretoria da Mais Brasil. A Cíntia disse que tá do seu lado. Ah, e bom, eu vou precisar realmente do apoio dela. E você já tem. Tomara, meu filho. Tô com a estrada na serra, hein? Ai, é, não precisa se preocupar comigo, eu já disse. Ah, e mais uma vez, obrigada. Adorei meu carro. Que bom. Quando é que eu te vejo de novo? Quando você quiser. Será que é pedir muito que você venha aqui de novo hoje pra jantar? Olha que eu venho. Jura? Eu não te disse que eu vinha quando você quisesse? Ah, então você traz a Cíntia, a Wanda e o Ariosto. Eu vou adorar me aproximar da sua noiva. E confesso também que eu tô morrendo de saudade da Wanda. Tô gostando cada vez mais dessa ideia, hein? Tem certeza que não vai ser sacrifício? Você vir até aqui pela segunda vez no dia, se você preferir outro dia. Mãe, não é sacrifício nenhum, hein? Eu passei muito tempo longe de você pra que essa distância impeça a gente de ficar juntos. Eu vou ficar contando com isso? Comigo, você pode contar com certeza. Agora quanto a Cíntia e os pais dela, eu acho que eles vão adorar. Só da possibilidade de jantar com você, já vai colocar a Wanda nas nuvens. Que ótimo. Vou estar esperando por vocês, então. Boa viagem. Cuidado. Você não vem mesmo com a gente? Não. O que é que eu digo a eles? Invento uma desculpa qualquer. Bom, se é pra você criticar, Vera, é melhor você não ir mesmo. Ai, o papai tá cansado, mamãe. Deixa. Com licença. O que foi, Leia? É que o Rodrigo tá lá fora esperando vocês. Ah, então vamos, vamos. Ariosto, definitivamente... Não vou. Então, boa noite. Tchau, pai. Tchau. Divirtam-se. Vamos, então. Tchau. Desculpa, hein, seu aliosto, mas, é... Olha, eu não quero me meter na vida de vocês, não. Mas é que talvez fosse bom o senhor tentar se enturmar com a mãe do seu futuro gerro. Porque, pensa bem, depois que eles casarem, vocês vão ser uma família só, entende? Eu... Leia. Você não tem mais nada a fazer lá dentro, não? É verdade, eu tenho. Com licença. Vocês por aqui! Tcharam! Surpresa! E aí, gostou da surpresa? Adorei. Só não esperava ver vocês novamente no mesmo dia. Não tem problema não, dona Vera. Essa senhora não gostou, a gente come e vai embora. Vamos, olha. Isso aqui vai virar uma festa. Porque eu também chamei o Rodrigo, a Cíntia, a Wanda e o Ariosto pra jantarem comigo. E agora eu convido vocês e não aceito desculpas. Vera, eu não sabia. É, eu acho que a gente chegou numa hora errada, né? Imagina, nada disso, senta. Nós temos muito o que comemorar. É, eu agora tenho uma boa participação acionária na empresa. Não me fala. E eu também agora ganhei um carro novo do Rodrigo. Um carro? É, aquele que tá lá fora, dona Vera. Exatamente. Carrão, hein? Parabéns, é muito bonito. Aqui, a senhora sabe o ano? Que isso, minha senhora? O que é? O que é o problema? Eu tenho que ser um carro máximo. Qual é o problema de perguntar o ano? Eu adorei o carro, mas é que adorei mesmo. Foi ver a casa do seu Ricardo tendo que engolir a senhora. Ele tava quase cuspindo fogo de tarraiva. Que maldade. Não, e a Verônica? No olho, o nariz dela chegava a dar um nó de tão torcido. Ô, Bela. Oi. Você tá chateada por causa da vinda do Rodrigo? Não, não. Sabe o que é, dona Vera? Ela tá preocupada com o negócio do carro do pai dela. É, que é pequeno. É muito pequeno. Sabe, eu tô preocupada? Porque não vai entrar. Não vai caber lá dentro, né? Quer dizer, cabelo até cabe. Mas e meus irmãos? Entendeu? E é isso. Como é que vai... Como é que vai comprar um carro que ninguém entra? Ô, Bela. É por isso mesmo? É claro que é. A Bela veio contando essa história o caminho todo, não é, Luzia? Hã? Não é, Luzia? Ah, é! É, é, é! E nós somos só quatro, né? Tudo isso, quatro, né? E ainda tem um pessoal do salão, do boteco, os vizinhos, enfim. Eu acho que eles chegaram. Eu vou atender. Mãe, finalmente, chegou. Vem, Cíntia. Vanda. Como vai? Minha amiga. Muito bem. Querida. Bom que você conseguiu trazer a Cíntia e a Vanda. Eu não deixaria de vir cumprimentar a minha amiga. Obrigada, minha querida. É, tô muito feliz por você, Vera. Eu sei disso, Cíntia. E o Harry Ops? Ai, o meu pai, ele não pôde vir. Ele foi ao cabeleireiro. Hã? Ah, mãe, é só uma brincadeira, Cíntia. Na verdade, meu pai, ele tava indisposto. Bom, eu acho que vocês todos já se conhecem. Ah, o Rodrigo eu conheço desde pequenininho. Eu adorava brincar naquele amor xerifado. Como é que vocês estão? Ótima, já que ótima. Boa noite pra todos. Boa noite. É tudo bem, Cíntia? Tudo ótimo. A senhora eu conheço, não é? Eu conheço, tá, gente? Conheço. É mesmo? Que ótimo, né? A senhora também eu acho que eu conheço. Não, lá do julgamento da Dona Pera. É. Né? Que isso. Que isso. Que isso. Oi, tudo bem? Dá licença. Eu acredito que você fez isso. Eu ia adorar ter vindo. Dá licença, só um minutinho. Bela, você trouxe o pendrive? Não, pior que não. Eu não sei onde eu enfiei, sabe? E eu procurei na casa toda. Bela, você cai em mãos erradas. É perigoso. Não, não tem como. Lá em casa só entra a minha família. Mas... Bom, a gente se encontra então de novo. Pra que você me entregue isso, porque... Não, não, não. Você tem que achar. Não, lógico, lógico. Fica tranquila, viu? Posso saber o que vocês tanto conversam? É, eu tava falando que eu preciso ir embora. Bela. Não, ó, Bela, fica pra jantar. Ai, não vai dar, sabe por quê? Você tá muito tarde, eu tenho que pegar ônibus, eu tô muito cansada. Eu só vim aqui pra te dar um beijo e... E te desejar parabéns. Bom, querida. Bela, se você quiser eu posso... Então, gente, eu preciso ir. A Bela tá querendo ir embora. É, vamos... Vamos embora, que eu acho que a comida vai demorar. Muito obrigada pela visita de vocês, viu? Ah, vou ter que agradecer, dona Vera. Foi um prazer. Bela, e não esquece... Ah, não, pode deixar. Eu te ligo. Eu vou levar vocês até a porta. Tchau. Tchau. Boa noite. Boa noite. Eu não engulo essa Bela. Só você. Pois já eu adoro. Ela é uma ótima moça e tem me ajudado muito. Então, vamos jantar? O mundo vai acabar ou alguma coisa assim? O que foi? Nada. É que do jeito que você tá concentrado, com a cara enfiada nesse jornal e nem aí pra mim, ainda mais depois da noite que nós estivemos juntos, deve acontecer uma catástrofe no mundo ou então no país, né? Sim, gente, eu tô me informando. É só isso. Aliás, eu acho que você devia fazer isso de vez em quando também. Acontece que minha cabeça tá voltada pra outras preocupações. Ah, claro. O vestido de noiva, a decoração da festa, o buffet. Não, Rodrigo, eu... Eu simplesmente não gostei de você ter me levado na casa da Vera com aquela mulher lá. Cíntia, aquela mulher tem nome. O nome dela é Bela. Acontece que eu não tinha a menor ideia de que ela estaria lá. Ela resolveu fazer uma surpresa pra minha mãe, entende? Ah, é mesmo? E nada daquilo tava combinado, né? Não, Cíntia, nada daquilo tava combinado. Aliás, eu não vejo problema nenhum de estar no mesmo ambiente que a Bela. Ela era minha secretária e continua sendo minha amiga. Qual é o problema? Quanto a isso, eu não tenho a menor dúvida. Então, Cíntia, por favor, me explica. Qual é o problema da gente ter visto a Bela? Por que você tá com essa cara? Eu não gosto da Bela. Nunca gostei daquela mulher e eu nunca escondi isso de você. Meu Deus, Cíntia, ela sempre te tratou super bem. Por que essa raiva toda? O que ela te fez, afinal? Eu não suporto respirar o mesmo ar que aquela capivara respira. Eu não admito que você se refira a Bela dessa maneira, foi claro? Claro, claro, claro. Ótimo. Agora me responde, por que você defende tanto a Bela? Porque ela é minha amiga, Cíntia. Porque ela é amiga da minha mãe também. Ela é uma ótima pessoa, cheia de boa vontade. Aham, e bota boa vontade nisso, né? E eu não admito que se trate quem quer que seja da maneira como você trata a Bela. Tá satisfeita? Você não imagina o quanto. Vai trabalhar? É o que parece, não é? E por favor, não vem me criticar por ter aceitado trabalhar com o Bernardo na pequena orquestra. Que ao menos nesse aspecto da minha vida eu tô muito feliz. Mas eu também tô muito feliz com o seu trabalho, meu amor. Você não tinha dado tempo. É claro que eu tô. Bom, tudo bem que eu preferia que você trabalhasse na Mais Brasil, mas já que você prefere trabalhar em outra empresa e que você tá feliz... Você realmente entende os meus motivos? Claro que eu entendo, meu amor. Aliás, eu aceito tudo o que você quer. Sabe que eu tô até orgulhosa, assim, de você ter dado a volta por cima? Eu precisava. Meu amor, desculpa, viu? Ai, desculpa, eu tô tão nervosa com tudo o que tá acontecendo, meu amor. Desculpa. Eu não queria ter falado daquele jeito da Bela. Aliás, eu não queria ter brigado com você. Sabe, a gente não pode brigar por uma pessoa tão insignificante assim. Meu Deus, Cíntia. A Bela não é uma pessoa insignificante. Dá pra parar com isso? Dá. Claro que dá, meu amor. Desculpa, tá? Desculpa. E aproveita, tá? Eu não sei. Meu amor, meu amor, eu preciso ir. Eu preciso ir trabalhar, tô bem assim? Tá lindo. Você ainda tá chateado comigo? Não, eu tô atrasado. Isso sim. Tô atrasado, é? Eu não vou conseguir trabalhar com isso. Ai, se eu tivesse essa sorte. Vem cá. Você vai ficar por aqui? Não, eu tenho mil coisas pra fazer. Tá bom, então mais tarde a gente se vê. Uhum. Tá. Até mais tarde. Deixa eu ir. Beijo. 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 Beijo.